Prédios desabaram, vidros ficaram quebrados e vários moradores foram para as ruas. Esta foi a paisagem deixada por um forte terremoto registrado em Creta na manhã desta segunda-feira. A terra tremeu às 9h17 da manhã no horário de Brasília, nesta cidade agrícola de 10 mil habitantes. Segundo o Observatório Geodinâmico de Atenas, o terremoto teve magnitude 5,8. Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos calculou magnitude 6. O epicentro foi registrado a 346 quilômetros ao sul de Atenas, a uma profundidade de 10 quilômetros. Depois do primeiro sismo, o Observatório de Atenas registrou mais de 30 tremores secundários em 5 horas. O exército e os bombeiros ergueram barracas para acolher os desabrigados. A Grécia está situada em falhas geológicas e terremotos são frequentes. A Grécia está situada em falhas geológicas e terremoto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto